Cobra Cotiara. Animal tipicamente brasileiro, a cobra cotiara é uma das espécimes mais belas encontradas na fauna nacional. Este animal tem uma pele acinzentada com manchas mais escuras. Sua cabeça é um pouco mais larga que o corpo e seu rabo segue quase a mesma largura da sua extensão, sendo por isso considerada uma cobra das mais belas encontradas no Brasil. Não tem cores berrantes, e isso ajuda a se esconder melhor em regiões rochosas. Outra variação de pele desta cobra é em tom verde oliveira, sempre com manchas escuras. Seus outros nomes são jararaca de barriga preta e cotiara. Habitate da cobra cotiara. Esta espécime de cobra brasileira vive no Brasil. Pode ser encontrada nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Pela sua localização já podemos deduzir um pouco do seu clima preferido, não é mesmo? Ameno, com pancadas de chuvas. Em regiões quentes como no Nordeste ela não sobreviveria muito bem. Também não suporta a zona urbana, por isso a menos que seja um acidente, a cobra cotiara vive em zonas de mata densa e fechada. É comum ser encontrada em florestas reservadas de São Paulo, por exemplo. É uma cobra abundante em tais regiões, por isso foi bem estudada pelos biólogos brasileiros. A alimentação da cobra cotiara. Assim como suas demais amigas de espécime, a cobra cotiara se alimenta sobretudo de outros répteis e pequenos roedores. Seu porte físico de até 80 centímetros na idade adulta lhe permite caçar outros animais de médio porte, sendo por isso considerada uma cobra violenta e não segura para o homem. Contudo, ela adora se esconder de possíveis caçadores e faz isso muito bem. Com peso leve, pode navegar fácil floresta adentro. Cobra cotiara pode ajudar a curar câncer. Cientistas estudam hoje a eficácia do extrato da cobra cotiara na cura do câncer. Foi comprovado que esta cobra pode combater o câncer em células do pulmão de forma eficiente com medicamento feito de seu extrato. O medicamento ainda está em fase de testes no Brasil.